Belas e Perigosas A peça que retratava sobre a violência doméstica nos vários setores da sociedade foi uma verdadeira aula para o público, pois a mensagem foi bem passada. Elas são tão belas quanto perigosas e quem viu a peça sabe do porquê que elas se transformaram nessa perigosidade toda. Agora atenção, eu não estou a obrigar a nada. Pelo contrário, mas imagina a tua mãe a fazer consulta no exterior. É uma majolinha? Seu Justino, isso que está a fazer, isso não é ajudar. Isso não é solidariedade. Isso tem outro nome, seu Justino. Isso chama-se assédio no local de trabalho e eu posso denunciar por isso, seu Justino. Sim, sério. Também o cara é de quem está a brincar, seu Justino. Clarice, vem me denunciar. Olha aqui a sua filha da... Essa temática é uma temática muito real em vários ambientes de trabalho. Estratos também, não é? Também, e acho que pessoas que estiveram aqui na plateia puderam refletir e levar esse assunto para os seus locais de trabalho, para os seus ambientes mais íntimos. Nós ontem já ouvíamos na antestreia as pessoas refletirem sobre várias temáticas que foram abordadas em relação à violência doméstica, em relação ao abuso dentro dos ambientes de trabalho. Então, eu acredito que vamos ter aqui tema de conversa entre familiares, amigos, colegas de trabalho. E é isso que o teatro se propõe, é isso que a cultura se propõe. A mexer com as mentes, a fazer refletir a nossa sociedade. Não combate o inimigo para me estirar mal. Mas estás bonita, avó. Cala a boca, infartaria. Avó, quem? Estou bonitinho. Estou bonitinho, mas os meus amigos veem-se melhor e ficam bem mais bonitos, porque, afinal, não se casaram com uma inimiga. Quer dizer, a conspiração cai em casa, está aumentando tudo a cada dia que passa. Até já contratam uma criança para bajular a entidade máxima. Mas, pai... Não deixamos do pai! E o divino cai sobre os pecadores! Uma pinhada! E nem sabes onde comeste a tua própria morte! Uma pinhada! E nem sabes onde comeste a tua própria morte, o seu miserável! Não deixamos do pai! A Dona Diolinda matou ou não o marido? Não matou. A Dona Diolinda é uma pessoa muito religiosa, muito crente em Deus. Ela não matou o marido. E quem matou foi a Cremilda, a amante do general Divino. Sartes! Toma! Quarto, vou ver tudo o que eu te dei até o último centro! Como assim? Espera! Casas! Carlos, capôs de crédito! Não, Carlos! Joias! Estou bem, não! Eu não vou mamar! E até mesmo esta roupa! Ah! Vai! Ah! Gansal! Tudo a... Rimar! Fica tipo, é cavalo maluco mas não! É cavalo maluco mas não! É cavalo maluco mas não! Fica tipo, é suco! Tchê! 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 Pra ver você! Ô meu! Correu! Ah! Um tio atrevido, um tio que não respeita. Acordaram coisas que estavam adormecidas na sobrinha? Ah, na sobrinha! A mulher que está aí toda boa, hein? Não conseguia olhar na mulher! Essas são as histórias que nós temos coisas a acompanhar! Foi bom pra algumas mulheres se reverem nesse tipo de história! E que amanhã, epá! Quando o marido tiver a fazer essas coisas, eu vou ficar já tenta! Coitada da sobrinha, essa tia não fosse uma tia firme! Filha, que isso? Amigas pra quê? Passa aqui, passa aqui! Amigas pra quê? A partir! Essas aqui! São todas fofoqueiras, meu bem! E não tem que se preocupar mais com nada do século 21! Que mata bichos, almoçam e jantam mega massa! E fica no ginásio para impressionar as mulheres! Não te mexeu? Sim, querida! Com licença! Tenho que permitir a gente levar a casa! Daqui a nota que a Lúbita chega e não pode encontrar a casa desarrubada! Tem razão! Tem razão! Vá! Vá lá, minha sobrinha querida! Na próxima vida minha mulher será estoura! Quero, em nome do projeto Mentes Fabulosas, em nome das Mentes Fabulosas, agradecer a toda a gente que veio prestigiar o evento e não só, também apoiar, dar aquela garra. Nós nos sentimos motivados no palco e isso, no fundo, é o que interessa. Lopes, olha para mim as fotos e pergunta se vai apenas olhar. Quem se tornei assim para o Kevin Lopes? É o Charles Masters, ali é a rua para as canhas! Bem, desculpa! Ai! Tá bom, mamãe. Vai lá, vai guardiá-la, né? Tchau, meu Tarzan! Já ouve! Faz aquele chocolate que eu gosto. Aquele que tem a ver lá dentro, né? Ai! E a gostosa! Linda! Dona do pedaço! Bandida de merda! Vai viajar duas semanas, ficar fora! Aferrar os piloto! Ele é que deve andar a espirotar o caço, cara! Não tem a cadeia lá na Ucrânia! No meio do verdadeiro mesmo para sentir o pedante de portinho, filha da paixa! É uma temática que recentemente temos tido casos desses na internet, né? De fotos íntimas que são espalhadas, então tentamos aproveitar um pouco destas experiências negativas que aconteceram a algumas pessoas para poder retratar e também enriquecer o próprio personagem. Devemos debater os assuntos sociais abertamente e eu acho que a cultura tem esta vantagem de tocar as pessoas com mais facilidade, né? Elas realmente foram belas e perigosas? Não foram, mas às vezes elas são belas, às vezes tornam-se perigosas em função, às vezes, dos homens ou da sociedade. Mas eu penso que foi muito bem retratado, acho que foram vários momentos e, claro, acredito que a maior parte das pessoas que saíram daqui conseguiram tirar uma... Nossos compadres, nossos parceiros, os homens, mereceram mesmo aquilo no final? Não, mas eu também... A cadeia! Não, claro, se fazes mal, tens que ir para a cadeia. Eu penso que é uma realidade, se tratas mal uma mulher ou se uma mulher trata mal um homem, Porque também temos que dizer, hoje foi muito retratado do lado de mulheres para... Mulher também está batendo os homens. Não, também há mulheres que batem homens, então... Então, é uma realidade. Então, ponto, independente de quem fizer mal o outro, ponto, eu acho que hoje é um assunto jurídico, então penso que eu devo pagar pelo aquilo que realmente causa a outro ser humano, né? Será bem? Ai, seu grosso! Afinal, eu sou grosso. Como é que é, seu viste? Sou grosso! Hum... Tu vê que nessa casa conversam um pouco. Casa sem diálogo, todo mundo briga de quem ganha razão. Ai! Quer pisar de todo? Ai, Léo... Mas eu disse alguma mentira. Não, filho, é um anjo. Pela reação do público, percebeu-se que o seu personagem foi muito bem recebido. Qual foi, assim, o segredo da preparação? Vocês não repararam, mas o personagem Léo, eu sou eu, o Luio Marte, por isso é que nem o nome muda. Entretanto, é a naturalidade, é o Luio Marte. Apesar de adaptar algumas coisas para poder dar ênfase ao personagem, mas sou eu, na vida real. Podemos dizer que estamos perante ao melhor nível do teatro? Podemos sim, podemos ver que o teatro em Angola está a crescer e isso é uma prova. Estamos com preparação suficiente para atingir grandes palcos internacionais e não só, e levar mais produções às oito províncias de Angola. Sua pura expectativa? A produção, primeiro, está de parabéns e tudo em lei com si. É importante nos denunciar ou pedir ajuda, porque também nós sabemos que tem várias situações de violência doméstica que nós não conseguimos pedir ajuda. E essa peça nos explicou tudo detalhadamente, porque tem mulheres que vivem esse tipo de situações, mas na verdade não sabem, primeiro não sabem, tem um desconhecimento de causa, não sabem que estão vivendo violência doméstica, estão vivendo abuso, acham que é normal, é como devia ser a relação. Olha, aqui está a reflexão de muitos problemas que vão acontecendo na nossa sociedade, principalmente nos casais e uma grande chamada de atenção que é preciso refletirmos em torno daquilo que nós queremos, tanto no tratamento das nossas mulheres ou para as nossas mulheres, como no tratamento também para os maridos, porque é recíproco, porque aqui não se põe só em causa o tratamento do homem para a mulher, mas como também a mulher para o homem. Mas eu acho que foi uma grande perspectiva, está de parabéns o teatro e aqui mostramos mais uma vez que o teatro é possível. De facto, belas e perigosas, foi muito bom acompanhar esta peça do elenco lindo, foi muito bom também porque a sua maioria eram mulheres e senti-me de facto representada, obviamente aí teve pelo menos uma mulher aqui em Angola, também sentiu-se representada, identificada por qualquer uma das atrizes que vimos em palco. Estão de parabéns, mentes fabulosas, está de parabéns e todo elenco sem sombra de dúvida. Deus me perdoa, né? Mas sinceramente eu não vi essas mulheres a saírem dessa situação de uma outra maneira, senão matar esses homens. Mas agora, os homens tiveram um final feliz, a próxima peça, temos retratado das mulheres que batem os homens, porque também existem. Não, a nossa ideia não é matar, mas vocês viram a última cena, ela perdoou e depois o quê? Acabou morta, ou um ou outro. As mulheres também estão a bater. As mulheres também estão a bater. Afinal, mas também é considerado violência doméstica, não é? Então eu acho que o certo é ninguém bater em ninguém, nem homem bater em mulher e vice-versa. O certo é mesmo, se não está dar certo, cada um segue o seu caminho. Se tiverem que reatar o amor, que o façam, mas de forma passiva, nada de luta, nada de borno, nada de estar na cara das pessoas. Tchau, 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 tchau.